Se a mulher não for o sexo oprimido, o feminismo foi refutado. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira e nós estamos no mês de livros que não são de ficção. Eu sei que a gente ama contar uma boa história, a gente ama ler esse tipo de literatura, mas esse mês está um pouquinho diferente. E eu quero confessar aqui pra vocês que o gênero não-ficção é o tipo de literatura que eu mais leio, porque eu costumo estudar bastante a respeito de movimentos históricos, livros mais voltados pra sociologia e, não sei se vocês sabem, mas eu estudo sobre feminismo já faz alguns anos, então eu leio muito a respeito desse assunto. E tem um livro muito especial pra mim, que eu escolhi hoje pra falar aqui com vocês, inclusive já tá aqui no título, né, não tem surpresa nenhuma, que é esse livro aqui, O Sexo Privilegiado, do historiador Martin Van Crivelde. E agora eu quero contar um pouquinho da história dessa nova edição desse livro, que está maravilhosa, né, gente? O historiador Martin Van Crivelde lançou esse livro muitos anos atrás, inclusive eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês a capinha do antigo livro. Mas, gente, não achava pra comprar esse livro por nada nesse mundo. Tanto é que eu achei usado, todo marcado, todo zoado, por 300 reais. Mas todo mundo que estuda a respeito do tema feminismo e coisas, assuntos correlados, falavam que esse livro era indispensável. E aí eu acabei adquirindo o PDF e li em PDF, mas sabe aquele PDF escaneado, sofrido? Foi esse tipo de PDF que eu li. Mas eu fiquei encantada pelo livro e sempre fiquei imaginando o dia que eu teria esse livro em mãos. E aí, um dia, andando pelo Instagram da vida, eu descobri que a Ana Campagnolo, que é a pessoa que me apresentou esse livro, estava relançando o livro Sexo Privilegiado, ela conseguiu os direitos autorais, e estava relançando a nova edição pela VIDE Editorial. Gente, na hora que eu fiquei sabendo, foi um surto. Eu falei, não importa o preço, eu preciso dessa nova edição e tal. E eu acabei adquirindo logo no lançamento, na semana do lançamento, Sexo Privilegiado. Então, na verdade, pra mim foi uma releitura. Foi bom, porque quando eu comecei a estudar sobre feminismo, lá por volta de 2018, e até o ano de 2023, já se passaram mais de 5 anos. Então, muita coisa eu esqueci. Então, essa releitura de Sexo Privilegiado foi de grande valia. E, basicamente, o livro Sexo Privilegiado é um livro que traz diversos fatos históricos a respeito da história do homem e da mulher na sociedade. E logo no comecinho do livro, aqui na página 11, é falado assim. Se a mulher não for o sexo oprimido, então o feminismo foi refutado. E assim começamos com muita polêmica esse livro. Porque a gente sempre ouviu falar que, ao longo da história, a mulher sempre foi o sexo oprimido. E o Martin Van Kriveldi levanta aqui alguns questionamentos. Será que, de fato, ao longo da história, a mulher sempre foi oprimida? E ele começa a buscar referências históricas pra ver se isso, de fato, era verdade. E, gente, como resultado, ele trouxe essa incrível obra-prima. Pra vocês terem uma ideia, essa obra-prima do Martin Van Kriveldi tem mais de mil referências. Então, pra cada frase que ele fala, ele traz uma referência de onde ele tirou. Então, assim, digamos que é um mega de um estudo histórico a respeito daquilo que ele tá falando. Então, não tem como falar que o livro do Martin Van Kriveldi tirou da cabeça dele porque não tem referências, é um livro de opinião. Não. É um livro de fatos históricos. E, também, uma coisa que eu achei muito interessante é que a Ana Campagnolo, além de fazer o prefácio, ela também deixou comentários, notas de rodapé gigantescas aqui, inclusive, trazendo mais pro contexto de hoje, porque é um livro um pouquinho antigo. Então, por exemplo, quando ele fala sobre criminalidade, violência doméstica, enfim, qualquer outro tipo de assunto, ela traz uma nota de rodapé fazendo referência ao Brasil, referência a notícias atuais. Então, assim, é muito mais contextualizado do que a antiga edição. E o Martin Van Kriveldi, ele conta aqui, na página 21, o que levou ele a escrever esse livro. Ele diz assim, Assim como a maioria dos livros, esse nasceu da curiosidade. Muito tempo atrás, li Simone de Beauvoir, e ela afirmava o seguinte, Apesar de todo mundo ter sempre pertencido aos homens, ninguém era capaz de explicar satisfatoriamente o motivo. Achei curiosa aquela ideia, e decidi procurar uma explicação satisfatória. Eu, historiador e homem, resolveria o enigma que propusera ela, a mulher de letras. Então, a Simone de Beauvoir, né, ela conta no seu livro, O Segundo Sexo, que a mulher é o segundo sexo, porque o homem é sempre o primeiro em tudo, vamos assim dizer. E o que Martin Van Kriveldi traz aqui nesse livro, através de fatos históricos, é que é exatamente o contrário. Inclusive, tem diversas afirmações muito polêmicas aqui, como, por exemplo, aqui na página 23. Para cada desvantagem que as mulheres sofreram, também desfrutaram de um privilégio igualmente importante, ou até mais importante, para suas vidas. Tanto é que existe muitas feministas que odeiam esse livro, e falam assim, Ah, vocês falam que quando estudam a respeito do assunto, o primeiro livro que vocês citam é Sexo Privilegiado. Mas, gente, vocês têm que reconhecer a importância desse livro, que traz fatos históricos. Eu sei que talvez eu seja cancelada, depois de fazer esse vídeo, mas, enfim, não me importa. Eu não vou conseguir falar de todos os capítulos, detalhe por detalhe, porque, assim, gente, é impossível. Como é um livro para estudo, é aquele tipo de livro que até a leitura corrente dele se torna um pouco maçante. Então, assim, a minha recomendação para quando você for ler um livro de não-ficção, um livro mais para estudo, que traz fatos históricos, é talvez separar por capítulo, ou por tema, ou por aquilo que mais te interessa, e ir consultando ao longo do tempo. Acho que, acredito que fazer uma leitura corrida, você acaba perdendo muita coisa, porque é um apanhado, assim, de informações, que você fica até um pouco perdido. Então, logo no capítulo 1, ele já vai preparando o terreno para mostrar para a gente que, ao contrário do que as feministas dizem, a mulher não é o sexo oprimido, mas, na verdade, é o sexo privilegiado. E ele já traz aqui no capítulo 1 três fatos históricos. Primeiro, a mentira de que as mulheres, na Grécia, elas eram aprisionadas e não podiam sair de casa. E aí, gente, ele traz um apanhado de fatos históricos para mostrar exatamente o contrário. O segundo fato histórico é que ele fala da caça às bruxas. Muitas feministas dizem que a caça às bruxas era, na verdade, exclusivamente pelo fato de ser mulher, né? Que os homens bruxos não eram lançados na fogueira. E ele mostra também, com fatos históricos, que tanto homens quanto mulheres eram lançados na fogueira. Na verdade, muito mais homens do que mulheres. E que quem acusava as mulheres de bruxaria eram, principalmente, outras mulheres por inveja. Enfim, gente, é um livro, assim, muito polêmico que vai abrindo a sua cabeça. Eu lembro que quando, no dia das bruxas, eu postei falando sobre a caça às bruxas, eu fui odiada, porque todo mundo quer acreditar que a perseguição às mulheres bruxas foi simplesmente pelo fato de elas serem mulheres. E, historicamente, a gente vê que não é bem assim. Um outro fato histórico que ele traz aqui, numa outra época, é a respeito do nazismo. Eu sei que é super polêmico, eu sei que eu vou ser cancelada. Não importa. Ele fala que as mulheres alemãs, elas eram super bem tratadas durante a época do nazismo. E tem muitas feministas que dizem que, durante o nazismo, as mulheres alemãs eram maltratadas, assim como os judeus, os homossexuais. E ele diz que é exatamente o contrário. Não só isso, mas as próprias alemãs foram as que financiaram e incentivaram o nazismo. Então, assim, gente, é polêmica atrás de polêmica. Então, se você quer um livro que te apresente fatos históricos e abra os seus olhos pra realidade, eu super, super, super vou indicar Sexo Privilegiado pra vocês. No capítulo 2, ele fala um pouquinho sobre a masculinidade e os seus problemas. Ele fala como se tornar homem é difícil. Desde o zigoto, o caminho mais fácil pro zigoto é se tornar uma mulher. E ele vai trazendo diversos apanhados científicos pra poder testificar isso. Ele fala que o sexo mais difícil de se formar é o sexo masculino. E ele vai trazendo várias etapas da vida do homem que comprovam que se tornar-se homem é muito difícil. E aí, por exemplo, ele chega na infância e fala que, geralmente, e ele traz estudos, gente, tudo isso que ele fala é com base em estudos. Geralmente, as meninas são tratadas com mais gentileza, benevolência do que os meninos. Na escola também, na vida adulta também. É muito mais cobrado na vida adulta dos homens do que das mulheres. E aí, gente, ele vai trazendo todas as fases em tudo aquilo que você possa imaginar na vida do homem e ele mostra como é muito mais difícil ser homem. E eu sei que talvez você fale assim, mas ser mulher também é muito difícil. Gente, eu não tô. Eu, como mulher, estou no meu lugar de fala e posso dizer que eu sei que não é fácil ser mulher. Eu sei que existem, talvez, algumas desvantagens de ser mulher. Eu sei que a gente sofre por muitas coisas que os homens não sofrem. E eu não estou negando isso, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que, ao contrário do que o movimento feminista diz, os homens também sofrem muitas desvantagens e nós fechamos os olhos pra isso. Outra afirmação que ele faz aqui, que é muito polêmica, mas é totalmente verdade, é que o homem é um ser completamente dispensável. Cada vez mais, estudando sobre esse assunto, eu chego à constatação de que isso é verdade. Nós tentamos, a todo custo, ocupar o espaço do homem na sociedade pra que o homem se torne um macho dispensável. E ele traz aqui até algumas afirmações de feministas que dizem que o ideal seria extinguir os homens da face da terra. Vou ler aqui na página 63. A Guia Hart sugere que os homens devam ser limitados a 10% da população. E a Monique Wittgen, por sua vez, estava disposta a deixar só alguns homens sobreviverem. Isto é, desde que aceitassem uma sociedade feminista sob o regime de um comunismo primitivo, não reclamassem por causa das crianças que tivessem de criar e que usassem cabelos com peso. Enfim, não sei porquê. Mas ele faz essa acusação que as feministas dizem a respeito de eliminar os homens da face da terra e existem até estudos mais atuais em que os cientistas dizem que é possível fertilizar o óvulo sem a presença do espermatozoide. Ou seja, se estavam tentando descartar o homem a qualquer custo, então a partir do dia que isso for possível, que eu creio que não, mas enfim, aí sim vai ser o motivo pra eliminar os homens da face da terra. E existem vários mitos, por exemplo, das Amazonas, em que existia uma sociedade completamente feminista, que os homens serviam somente pra procriação. Enfim, ele fala que esse é o sonho de toda feminista radical. E ele fala que como na nossa sociedade nós queremos tornar a presença do homem completamente dispensável. Além disso também, ele fala nesse capítulo que o homem sofre muito na vida adulta através da competitividade, do tanto que tentam pressionar ele pra que ele seja o provedor do lar. Ele também fala a respeito da criminalidade, que a maioria dos criminosos são homens como uma forma de escapar dessa pressão social a respeito do homem, em cima do homem, na verdade. E ele também fala que os homens são um maior número de suicídios. Então existem diversos problemas sociais em que a grande maioria que acaba enfrentando tudo isso são os homens e nós negligenciamos sempre com esse discurso de que os homens sempre detêm do poder e as mulheres sempre são sexo oprimido. Pra mim, a cereja do bolo desse livro é o capítulo 3, que é a respeito da inserção da mulher no mercado de trabalho. Gente, esse capítulo é sensacional. E ele mais uma vez desmistifica essa ideia de que a mulher só pode trabalhar graças ao movimento feminista. Enfim, ele conta toda a história da sociedade ao longo dos tempos e como as mulheres sempre foram poupadas de trabalhos mais pesados. E a gente sabe disso até os dias de hoje. Quem realiza os trabalhos mais pesados são os homens. Se a gente pegar, por exemplo, construção civil, saneamento básico, enfim, qualquer outro tipo de profissão perigosa ou que vai demandar muito mais força física, a gente sabe que quem exerce esse tipo de trabalho são os homens e não as mulheres. E aí elas reclamam, né, pra que as mulheres estejam em pé de igualdade com os homens em relação ao trabalho, mas elas só querem os trabalhos relacionados à alta patente. E não os trabalhos de base. Ninguém quer catar lixo, ninguém quer trabalhar com esgoto, enfim. E ele fala que a nossa visão hoje de trabalho é completamente diferente da visão que os mais antigos tinham a respeito de trabalho. Tanto é que esse livro é tão detalhista que ele traz a origem da palavra trabalho. A origem da palavra trabalho, por exemplo, no grego, significa pônus, que tem o mesmo significado pra sofrimento, angústia, padecimento. Tanto é que Hércules realizou os seus 12 ponóis, né, os seus 12 trabalhos. E a gente vê na história de Hércules que não eram trabalhos nada agradáveis. Talvez hoje o nosso conceito de trabalho se envolva 13º, benefícios, vale de alimentação, um ar-condicionado, enfim, férias. Mas antigamente o trabalho sempre foi visto como algo penoso, como sofrimento, como servidão. Também no hebraico a palavra trabalho significa ved, que tá muito mais relacionado a ser servo do que a palavra trabalho em si, que nem existia. Tanto é que no latim a palavra trabalho é a palavra labor, que significa dureza, sofrimento, padecimento. E também na Idade Média, né, a gente pode fazer uma pirâmide, né, no topo da pirâmide estavam os clérigos, no meio da pirâmide os que lutavam e na base da pirâmide os que trabalhavam. Trabalhar nunca foi um privilégio como o movimento feminista diz. Ah, porque os homens sempre trabalharam e coitadas das mulheres, elas não podem trabalhar. Não, ele conta que ao longo da história trabalhar sempre foi um sofrimento. E ele conta que ao longo da história as mulheres sempre desempenharam os papéis de trabalho mais leves. Por exemplo, a construção da muralha da China foi feita, realizada por homens. A construção da pirâmide do Egito também foi um trabalho feito por homens. E ele dá uma explicação, né, que na página 106, por que que as mulheres desempenhavam trabalhos mais leves. O motivo de as mulheres sempre terem recebido as tarefas mais leves é cristalino. Graças, sobretudo, às tentativas de muitos países modernos de aceitar mulheres nas forças armadas, as diferenças físicas entre ambos os sexos ficam bem evidentes. A conclusão de um estudo foi que as recrutas do exército americano são em média 12 centímetros mais baixas, 14,3 centímetros mais leves que os recrutas. Comparadas também com militares iniciantes, elas tinham 16,9 quilos a menos de músculo e 2,6 quilos a mais de gordura. Enfim, ele vai trazendo todo um apanhado histórico e dados importantes que mostram por que que as mulheres são fisicamente mais frágeis que os homens. Agora eu quero abrir mais um parênteses polêmico, né. Já que esse vídeo tá polêmico assim como um todo, é muito falado a respeito das trans no esporte, né. Por que que isso é tão polêmico? E aqui eu acabei de ler pra vocês o óbvio. Por mais que se tome hormônios femininos, aquele homem que se transformou em mulher, ele vai continuar com uma estrutura física de homem. É por isso que nadadores que tiveram uma carreira medíocre, quando vão pra um campeonato feminino, conseguem alcançar recordes. No MMA, na corrida, em qualquer outro tipo de esporte. O homem vai ter mais massa muscular, ele vai ter mais projeção pra saltar mais, pra correr mais, pra nadar mais, pra ser mais veloz, pra ser mais forte. E isso não tem a ver com a sua opinião, isso tem a ver com um fato genético. Outro motivo também pelo qual as mulheres sempre foram afastadas de trabalhos mais pesados, ele fala que poderia ser por conta da gravidez, amamentação, e também porque as viagens que os homens faziam, né, realizando esses trabalhos mais pesados, eram viagens mais perigosas, né. E aí ele conta também a respeito da industrialização, e como a industrialização mudou a nossa visão a respeito de trabalho. Ele conta que mesmo durante a industrialização, até mesmo os meninos de 11 anos de idade já trabalhavam, enquanto as mulheres demoraram muito pra serem inseridas nas indústrias. E quando elas entraram nas indústrias, as primeiras leis trabalhistas foram feitas pra elas, apesar de ser minoria, e trabalhar em lugares muito mais limpos e seguros do que os homens. Outro fato marcante também foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele conta que com a Primeira Guerra Mundial, milhares de homens tiveram que abandonar os seus trabalhos e ir ao fronte ali, e que alguém deveria ocupar a sua mão de obra ali, realizando os trabalhos que eles realizavam antes. E ainda assim, quem ficou responsável por ocupar essa mão de obra, a maioria não foram as mulheres, mas foram os homens. Os homens mais velhos que não foram pra guerra, os homens considerados inválidos, até mesmo como os meninos, as crianças. E aí sim, aquilo que estava faltando, eles supriram com a mão de obra feminina, mais uma vez, em trabalhos mais leves. Aqui na página 118 ele fala assim, Mesmo no auge da guerra, em abril de 1918, quando os exércitos britânicos estavam sofrendo uma das maiores ofensivas da história até então, a mão de obra continuava composta por quase dois terços de homens. E aí ele conta, né, que com o final da guerra, o que aconteceu? Porque afinal de contas, se o movimento feminista diz que a mulher ama trabalhar, que a mulher era oprimida e não podia trabalhar, então agora com ela ocupando cargos masculinos, né, com o fim da guerra, a mulher não ia querer parar de trabalhar. Mas na verdade o que aconteceu? Ele fala aqui, na página 118. Terminada a guerra, a maioria das mulheres gostou de retornar pra casa. Em geral, a pergunta não era se a mulher casada ia voltar pra casa, mas sim quando. E ele fala que na Segunda Guerra Mundial, o quadro também se repetiu. Mais uma vez, os homens saíram de casa, deixaram de ocupar os seus postos ali no mercado de trabalho e foram pra guerra. Mais uma vez, a maioria dos homens que não eram considerados aptos pra guerra foram e ocuparam esses lugares e aquilo que sobrou, né, de mais fácil, ficou ao serviço das mulheres. E mais uma vez, com o fim da guerra, essas mulheres retornaram pra casa. É claro que existiram regimes que incentivavam que as mulheres trabalhassem em pé de igualdade com os homens, como por exemplo, os kibbutz, que era uma comunidade israelense. Mas ele conta que na página 111, o resultado de fazer com que as mulheres trabalhassem em pé de igualdade com os homens, mesmo assim, alguns anos depois, algumas mulheres não conseguiriam mais aguentar. As que tentaram envelheceram precocemente. A figura da mulher kibbutz, que aparentava ser mãe do próprio marido, era comum em Israel. O socialismo também foi um regime que pregava a liberdade pras mulheres. E essa liberdade viria a partir do momento que a mulher trabalhasse como homem. Aqui na página 123, ele fala assim. A única maneira de acabar com a dependência econômica, portanto social, que as mulheres tinham em relação aos maridos, seriam que elas participassem da produção em grande escala, em escala social. Como o socialismo, as mulheres seriam libertas. Na realidade, o direito de participar do trabalho produtivo e receber salário correspondente era a essência da liberdade. E aí surgiram figuras como, por exemplo, Alexandra Kolontai. Ela pregava que as mulheres trabalhassem em pé de igualdade com os homens, que fossem construídas lavanderias centrais, creches, tudo para que a mulher não se ocupasse com o próprio lar. Tem até uma frase dela que eu até decorei de tanto que eu já falei, que ela diz Será que isso foi positivo para a Rússia fazer com que as mulheres trabalhassem em pé de igualdade com os homens e abandonassem o seu lar? É dito aqui na página 126. Em resposta, a partir de 1930, elas tiveram menos filhos. O principal método de controle de natalidade era o aborto, praticado tanto de forma legal quanto ilegal. Calcula-se que nos últimos anos de regime comunista, dois terços dos fetos foram abortados. E mais pra frente ele diz assim Não seria exagero afirmar que durante os 70 anos em que o comunismo durou, a tentativa de emancipar as mulheres e fazê-las trabalhar em pé de igualdade com os homens acabou com a vontade que elas tinham de viver, bem como gerar novas vidas. E ele diz também dos malefícios que isso trouxe para a população russa como geral. Como, por exemplo, o aumento da delinquência infantil, aumento da criminalidade, aumento do número de divórcios. Tanto é que foi criada uma campanha na Rússia chamada de Volta ao Lar, convencendo as mulheres voltarem para o lugar onde elas foram obrigadas a sair por conta do regime socialista. É dito aqui na página 127. Algumas esbravejavam contra o feminismo, acusando de ser o responsável por obrigá-las a trabalhar. Ele diz aqui também Enfim, gente, isso que eu falei para vocês é basicamente um resumo do capítulo 3. Existem outros capítulos que contam outros fatos históricos a respeito das vantagens e desvantagens de ser homem e mulher. E ele mostra que a mulher sempre sai na frente no quesito vantagens. Como, por exemplo, nos próximos capítulos ele fala um pouco a respeito das leis, como a maioria das leis favorece as mulheres e não os homens. Como ao longo da história os dotes e a seguridade social sempre favoreceu muito mais as mulheres em detrimento dos homens. Como na guerra. E a gente vê isso, por exemplo, na guerra que está acontecendo agora na Ucrânia. Como as mulheres são muito mais beneficiadas em relação aos homens. Se você é homem apto para guerrear e tem até 65 anos, você não pode deixar a Ucrânia. As mulheres não. As mulheres com seus filhos puderam sair do país. Até hoje, aqui no Brasil, que é um país que não tem guerra, a gente sabe que o alistamento militar é obrigatório para os homens e não para as mulheres. Ele também conta, mais para frente, em outros capítulos, a respeito da qualidade de vida. Como as mulheres são mais beneficiadas que os homens. E por fim, ele termina o livro falando que, apesar de todos esses benefícios e fatos históricos que ele traz aqui comprovadamente que as mulheres são mais privilegiadas que os homens, ele diz que as mulheres continuam reclamando e se vitimizando. Então assim, gente, eu tentei fazer um apanhado aqui. Eu sei que é um vídeo que acabou ficando longo. Não consegui falar sobre todos os capítulos, mas é assim, eu quis trazer para vocês aquilo que mais me chamou a atenção. É um livro que você tem que ler com a mente aberta. Não dá para você ler esse livro com a mente fechada, achando que aquilo que você sempre acreditou continua certo. E uma coisa que o Martin McLevelte faz aqui no livro é trazer fatos históricos. Se você se sentiu incomodado com esse vídeo, se você discorda desse vídeo, eu te convido a fazer a leitura também do livro Sexo Privilegiado e tirar as suas próprias conclusões. Esse livro, com certeza, é digno da minha cabeceira. Ele abriu muito a minha mente desde quando eu comecei a estudar sobre feminismo. E é um livro fundamental se você quer ter uma outra visão a respeito do assunto. É muito difícil você encontrar livros que trazem uma outra visão da história, além daquelas que a gente está sempre acostumado a ouvir. Então, digamos que Sexo Privilegiado é um livro que vai causar um pouco de incômodo, mas que vai abrir seus olhos para a realidade. E a realidade é o melhor argumento contra qualquer falácia ideológica. E você, cabeçudo? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se for para me xingar, eu não me importo, porque eu já estou acostumada a apanhar. E eu vou continuar gravando vídeos assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho